E na oportunidade, onde vamos realizar em nossa casa mais um culto dominical do Evangelho no lar, vamos amorosamente abraçando os benfeitores celestes que irão contribuir com a nossa plenária de oração. Que o Evangelho de hoje seja significativo e transformador, não só no processo de asepsia, de limpeza, de restauração, de renovação do campo vibracional do nosso ambiente doméstico, mas que seja oportuno ao trabalho de asepsia, de tratamento e de cura da nossa alma. Que seja oportuno o trabalho de agregarmos para perto de nós, durante o culto do Evangelho no lar, toda a nossa família. Que a mensagem de hoje nos traga a oportunidade bendita de trabalho para a renovação de nós mesmos, para que o ano vindouro estejamos comprometidos com o trabalho de reforma interior, de prosseguirmos a caminhada terrena com o Cristo, trabalhando para o Cristo e marchando com o Cristo rumo a nossa salvação. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a todos os benfeitores celestes que pedem licença para estar conosco durante a nossa plenária de oração. E prosseguindo os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 33, título da lição, Trabalhemos Também. Abaixo, uma epístola que está presente no livro de Atos, no capítulo 14, versículo 15, diz assim, Abaixo, Emmanuel traz a mensagem, prossegue assim, O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muita vez, há desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações, que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial, nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Criou o vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideias e salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala, renovada, no caminho redentor, o grande perseguidor, convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil, conduzido à glória espiritual, e o companheiro vacilante, transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam, em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginando, em tronos de fantasia, rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos ouvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais, e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. A lição convida a todos nós a reflexão sobre as bênçãos do Cristo para a transformação de cada um de nós. Emmanuel, em sua mensagem, de forma muito didática, também nos convida para que trabalhemos pela nossa evangelização e pela autoiluminação do Espírito. Tudo só depende de nós. Devemos encarar com amor, todos os dias, o trabalho a ser realizado em benefício do nosso adiantamento moral e espiritual. E assim, como todos aqueles que estão listados na mensagem de Emmanuel, todos chegaram à Terra numa condição moral diferente uns dos outros, tendo como missão o trabalho e a restauração de si mesmo. Todos, como qualquer um de nós, tendo a Terra como escola ou, muitas vezes, colônia hospitalar para o trabalho de cura da alma enfermiça. que cada um de nós abracemos nessa mensagem a oportunidade de refletir, que abracemos com amor a tarefa de sermos enfermeiros de nós mesmos no processo da autocura do nosso Espírito. Se faz necessário, primeiro, o conhecimento de nós mesmos e a humildade para enxergarmos o quanto nós temos que fazer no reconhecimento de nossas mazelas. Para isso, é necessário evidenciarmos todas essas mazelas presente como chagas no nosso Espírito, recebendo a oportunidade durante a nossa encarnação de serem tratadas e curadas. precisamos buscar no bulário do Cristo a receita segura para o tratamento e cura de todas essas enfermidades que nos ata e apequena o nosso Espírito, fazendo de nós Espíritos atrasados e muitas vezes enfermiços. No Evangelho do Cristo, o bulário a que nos referimos tem uma receita muito eficaz a todos nós no tratamento das chagas que costumam nos manter atados a pequenez, fazendo com que o nosso Espírito seja escravo de nós mesmos. Muitas vezes escravizamos o nosso Espírito pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância e o Cristo nos ensina o medicamento certo para a cura de todas essas chagas que está presente no seu Evangelho. Deve ser utilizado por tempo indeterminado a fórmula não causa nenhum efeito colateral e é muito simples de ser utilizada. É composta pelo perdão que nós devemos a nós mesmos. A aplicação das doses podem ser generosas, doses generosas de humildade, de disciplina. A disciplina faz com que nós apliquemos as doses corretas em todos os momentos de dificuldade. Também em sua composição possui a renúncia, a perseverança, a paciência, a fé e o amor. Todos estes medicamentos compostos na mesma fórmula podem ser ministrados por nós mesmos, porque devemos assumir a tarefa de sermos os enfermeiros dedicados no tratamento e cura de nossa alma. E quando tivermos dificuldades é só buscar o auxílio do médico das almas, do enfermeiro bondoso de todos nós que é o Cristo Jesus. Então, o mestre estará nos encorajando a prosseguir com a utilização dos medicamentos que será para nós como o bálsamo que alivia todas as nossas dores e aflições morais. Será para nós o curativo de todas as feridas que ainda mancham o nosso perispírito. na mensagem Emmanuel afirma que todos os homens são iguais. O que diferencia uns dos outros no campo da fé é a disposição que cada um carrega dentro de si mesmo para a sua transformação interior. Emmanuel também afirma através da lista enorme de exemplos de espíritos que trabalharam e venceram suas próprias mazelas deixando para a humanidade assim assim como Cristo o fez um legado enorme de exemplos do quanto estes espíritos lutaram para seguir os ensinamentos do Cristo do quanto foram leais aos seus propósitos e se mantiveram perseverantes na fé obedecendo aos padrões do Cristo. Todos eles buscaram no bulário do Cristo a fórmula sagrada do amor para vencer todas as chagas morais que trouxeram no perispírito. O Cristo sinaliza para cada um de nós através do seu evangelho que é o caminho a verdade e a vida. Em sua missão de amor mesmo sendo o rei jamais buscou para si qualquer privilégio na terra. Nasceu em uma humilde manjedoura mesmo sendo o governador planetário do Criador entrava na sinagoga apenas como filho do carpinteiro. Novamente todos os espíritos citados por Emmanuel são lembrados nessa dissertação simples que nós aqui com muita humildade colocamos no papel. todos estes espíritos se transformaram ao longo de suas vidas ao longo de sua jornada como os verdadeiros amigos do Cristo. Trabalharam por toda a vida deixando para cada um de nós os exemplos de construção dos verdadeiros pilares da fé enfrentaram a dor o sofrimento e a perseguição humana assim como Jesus mas fortalecidos pelo bulário da fé se transformaram nos arautos da boa nova proclamando com amor os ensinamentos do Cristo vivenciando e aplicando na própria vida todos os ensinamentos deixados pelo Mestre da Luz pelo Médico dos Médicos pelo Médico e Enfermeiro das Almas e todos eles deixam o registro de cartas vivas nos dando a certeza de que o Cristo vive dentro de cada um de nós apenas precisamos buscar na caminhada de cada um destes irmãos os exemplos a ser seguidos e irmos gradativamente trabalhando e deixando de lado o homem velho e buscando dentro de nós todos os dias o homem novo e renovado que Jesus com o seu evangelho de amor com o seu bulário de luz com a sua fórmula de redenção esteja conosco durante a caminhada vindoura do ano novo que se pronuncia que o Mestre Jesus seja para cada um de nós o caminho a verdade e a vida que possa palmilhar os nossos pés à medida que nós formos caminhando pavimentando a nossa estrada de fé de luz de amor e de perseverança para que nós trabalhemos também pela nossa transformação que Jesus nos abençoe grandemente por todo este ano quando trabalhamos juntos com o Cristo marchando com o Cristo pelo Cristo adentrando em todos os lares convidando a cada um dos irmãos ao trabalho de vibração por todos aqueles que avizinham os seus lares ao trabalho de vibração de amor por todos os irmãos eleitos para o Cristo para seguir conosco ombriando as tarefas junto à espiritualidade de luz assistindo a tudo e a todos no ano que estivemos todos unidos levando a proposta do Cristo vibrando por toda nossa família pedindo a Deus e a Jesus em nossas cartas vivas de amor e vibrações de luz por todos aqueles que já habitam a uma das moradas da casa do pai agradecendo a Jesus por todos os evangelhos realizados em nosso lar com a proposta bendita de trabalho de regeneração da família mantendo apertados laços com sanguíneos que nos une vibrando uns pelos outros emanando luz a todos aqueles que não estão sobre a nossa tutela mas recebem através das nossas vibrações de amor as vibrações para que o lar prossiga carregado de bênçãos de luz de saúde de oportunidade bendita de trabalho para regeneração conjunta de todos nós trabalhando em harmonia por todos aqueles que são os nossos tutelados pedindo ao criador para que todos estejamos unidos trabalhando para o refazimento para a regeneração do nosso espírito utilizando o nosso lar como escola abençoada onde todos nós por misericórdia do pai recebemos a oportunidade de seguirmos caminhando junto na reconstrução do espírito na regeneração das faltas passadas agradecemos senhor pelas bênçãos que concedeu a todos nós de nos unirmos pela fé por todos os propósitos da doutrina de trabalharmos assim como esses espíritos benfeitores na regeneração de nós mesmos lhe agradecemos pela restauração do campo vibracional da nossa casa pela modificação das vibrações do nosso ambiente por termos a oportunidade de contar com o auxílio dos espíritos amigos nos ajudando na limpeza na assepsia do interior e exterior do nosso lar refazendo o padrão vibratório da nossa casa ofertando para nossa família um ambiente assepsiado limpo e harmonizado para que o decorrer da semana transcorra na mais perfeita ordem e harmonia e paz obrigada Jesus por todos os ensinamentos que o evangelho traz para nós em todas as manhãs dominical nos dando elementos de reflexão de trabalho para nossa reforma interior obrigada senhor Jesus pelos benfeitores celestes que iluminam a nossa casa iluminam o nosso interior e exterior assepsiando também a nossa alma obrigado por toda a luz que nós recebemos dos benfeitores celestes no momento do passe que trabalham amorosamente curando as feridas não só do nosso corpo mas da nossa alma trazendo saúde e vitalidade física para o corpo e para o espírito cuidando de nossas telas mentais nos transformando para que o senhor Jesus faça morada em nossa casa espiritual e em nosso ambiente doméstico obrigada Jesus pelo trabalho dos benfeitores celestes que segue conosco nos dando amparo e sustentação ao longo de nossa caminhada tão amorosamente chamado por nós de anjo amigo anjo guardião mentores espirituais obrigada pelas bênçãos por todas as energias celestiais que cada um carrega consigo beneficiando a todos nós no momento de limantação da nossa água trazendo energias do plano maior nos ajudando a coletar as energias salutares da terra de seus minerais das plantas e das águas do sol para transformar a nossa água em medicamento de tratamento e cura em bálsamo de alívio de nossas aflições em alimento do nosso espírito obrigada Jesus por todos estes benfeitores celestes que nos orientam a emanar energias de amor de luz de limpeza do nosso ambiente de trabalho obrigado por todas as energias que emanamos através das vibrações por todos os companheiros de jornada mesmo pelos irmãos de mais de mais difícil convivência obrigada Jesus por termos as bênçãos do trabalho para buscarmos não só prosperidade material mas também espiritual obrigada Jesus por estes abnegados tarefeiros que nos ajuda a vibrar por todas as famílias pedindo luz para os que choram pela dor do luto pedindo bênçãos e oportunidades de trabalho para aqueles que choram e padecem pela falta do trabalho pela falta do pão de cada dia na mesa obrigada Jesus pela nossa emanação de luz por todos aqueles lares que padecem pela dor pelo sofrimento pela doença pelas enfermidades que visita o lar dos nossos irmãos obrigado Jesus pelo passe através das nossas vibrações que levam a providência do tratamento do alívio da cura de todas essas famílias obrigado Jesus por nos permitirmos vibrar por todos os lares que padecem das enfermidades morais pela ganância pela mágoa pelo ódio e pelo rancor obrigada Jesus por nos conceder a graça de sermos a gaze e o esparadrapo e o esparadrapo do amor singindo estas almas que precisam trabalhar pelo reajustamento através do amor do perdão da bondade da fraternidade obrigada obrigada Jesus por estar conosco quando lhe pedimos amorosamente para vibrarmos por toda a família universal com a certeza de que o Senhor está presente onde pulsa um coração humano dando a cada um de nós a oportunidade de bebermos na sua fonte fecunda e infinita de amor amor que cura que restaura que liberta amor que nos preenche de saúde de fé de luz e esperança para prosseguirmos juntos a caminhada terrena enquanto humildes viajores da terra obrigada Jesus pelo seu evangelho pelo seu bulário de amor que nos oferta a fórmula sagrada de tratamento de cura e de reforma interior de cada um de nós e unidos a estes tarefeiros de luz damos as mãos e pedimos ao Senhor para estar conosco no momento da oferta ao Pai Maior através da oração que o Senhor nos ensinou com tanto amor que é o Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome que venha a nós o vosso reino que seja feita Senhor a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoai Senhor as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixes cair em tentação porque tu és o poder o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus obrigado a Deus por todo esse ano de trabalho dedicado a transmissão do culto no Evangelho no lar para cada um dos nossos irmãos obrigado por essa tarefa abençoada sempre com a assistência primorosa de toda essa equipe de luz obrigada por todos nós abrirmos a porta do nosso lar e do nosso coração para que Jesus possa adentrar e transformar as nossas vidas que o ano vindouro seja repleto de bênçãos e oportunidade de trabalho para que nós também possamos buscar no seu Evangelho a oportunidade de transformação moral e espiritual de cada um de nós que assim seja a oportunidade de cada um de nós Legenda Adriana Zanotto